Vidros temperados, móveis sob medida da melhor qualidade e também com preço acessível, porque olha só, grandes promoções também esperam por você aqui na Marcenaria Seiter, na rua 15 de novembro, 2947. Mais informações você obtém também pelo site www.marcenariaceiter.com. E também você pode solicitar um orçamento, eles vão até a sua casa, realizam aquele orçamento todo especial para você fazer um grande projeto e realizar o seu sonho de ter um móvel sob medida com esta qualidade que só a Marcenaria Seiter tem.